Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e o vídeo de hoje é uma receita dupla, experimental, mais dedicada a Jaqueline Curvelo, seguidora do canal, que me inspirou a fazer queijo no café. E nessas duas receitas que eu vou mostrar no canal hoje, eu mostro do começo ao fim como fazer um queijo meia cura, um imerso no café por três dias e o outro coberto com pó do café, que ficou maturando por 15 dias e hoje é o dia de abrir e contar pra vocês como ficou. Olha lá a receita que eu já vou mostrar o resultado. Pra essa receita, eu usei 10 litros de leite, que pode ser o leite cru ou o pasteurizado, o ultrapasteurizado de caixinha não vira queijo, cultura mesofílica, essa que eu tô usando é a MT3 da Ricanata, coalho, duas colheres de chá de sal, cloreto de cálcio, se você estiver usando leite pasteurizado e uma colher de sopa de pó de café ou mais ou menos uns 700 ml de café coado e em temperatura ambiente. Todos esses itens que eu não tô dando as quantidades é porque varia muito de fabricante pra fabricante, então consulte sempre o rótulo do seu, do seu coalho, da sua cultura mesofílica, do seu cloreto de cálcio pra você saber quanto que você vai usar pra sua receita. Varia muito de apresentação e de fabricante pro fabricante. Então eu começo com a receita básica do meia cura. Eu aqueço o leite a 35 graus e coloco a cultura mesofílica. Explicando um pouco mais, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre cultura mesofílica, vou colocar o link aqui, mas essa aqui que eu tô usando é a da Ricanata, a MT3. Ela vem no meu kit de queijos brasileiros e, na minha opinião, é a que faz o melhor meia cura, o mais gostoso de todos, mas você pode usar qualquer cultura mesofílica que você tiver. E lembrando que se você comprar qualquer coisa na Ricanata, inclusive o meu kit, nas compras acima de 100 reais você ganha 5% de desconto e ainda ajuda o canal. Eu deixo a cultura agir por 30 minutos e aí eu coloco o coalho. Mexo por 30 segundos e deixo descansar por uns 40 minutos, até que ele fique com essa consistência de pudim em que eu coloco uma lâmina e ela sai limpa assim. Aí é só cortar a massa nesses quadradinhos e deixar descansar por 5 minutos. Passado o tempo, mexe por uns 15 minutos pra começar a liberar o soro. Agora, passo o queijo pra forma. Como nesse caso eu vou fazer duas receitas meio diferentes, eu vou dividir em dois queijos. E se você quiser colocar ele já mais drenado na forma, você pode dar uma boa apertada assim com um pano fervido. Aí você já coloca a massa mais seca na forma, mas é opcional. Com o queijo na forma, eu espalho uma colher de café de sal na parte de cima. E deixo descansando por pelo menos 3 horas. Aí eu viro o queijo e coloco mais uma colher de chá de sal no outro lado. E deixo ele descansando por pelo menos 8 horas e tiro da forma. Agora entra o café. Em um queijo, eu peguei mais ou menos uma colher de sopa de pó de café e espalhei por todo o queijo. Esse queijo eu já posso deixar secando. O ideal é deixar em uma temperatura próxima a 12 graus. Se você tem uma adega de vinhos, ela é a perfeita. Mas se você não tiver, deixa na geladeira, sempre destampado. Se possível, coloque em cima de uma gradezinha pra ele secar de todos os lados e não embolorar. Vire todos os dias pra secar de maneira uniforme. Na outra opção, eu peguei o 700ml de café coado, coloquei num pote de plástico e coloquei o queijo dentro. E deixei o queijo ali por 3 dias. Depois desses 3 dias, eu tirei o queijo e coloquei junto do outro queijo do pó pra ir secando nessa gradezinha. E eles vão ficar assim por 15 dias, virando todos os dias. Você pode deixar ele assim por até um mês. Depois de 15 dias, vira mais ou menos a cada uma semana que tá tudo bem. Duas semanas depois, cá estamos. Esse aqui é o do pó do café. Eu lavei ontem a superfície dele porque eu fiquei com medo de ficar muito pó e ficar pegando na língua, não ficar gostoso. Então, ele tá lavado ontem, ele ficou 14, 15 dias com o pó. E agora eu vou abrir e depois eu vou abrir o que ficou imerso no café. Então, vamos agora a hora da verdade. Andaram chegando recentemente no canal reclamando que eu falo de boca cheia? Eu falo mesmo, tá? Porque eu já fiz uma enquete aqui no canal. As pessoas não se incomodam comigo falando de boca cheia. Por que queijo? Queijo pode. Então, vamos lá. Esse aqui é o com o café em pó. Ele tem um amargor do café, um amargor gostoso, mas um sabor bem pronunciado do café, dá pra sentir o gosto do café. E ele, que era uma preocupação minha, ele não fica pegando pó na língua. Então, não fica... Tudo bem que eu lavei, mas mesmo assim, ó, tá vendo? Eu tenho um pouquinho... Ficou um pouquinho de pó na minha mão, mas mesmo assim, não fica sentindo aquela areia na boca. Então, mas ficou um sabor bem evidente de café. Engraçado pra estar tomando café mesmo. Quando você respira, enquanto mastiga, você sente o sabor do café. Muito louco, gostei. Não esperava, não esperava isso. Achava que esse é um sabor bem mais suave. Mas é café, café. Agora... É agora que eu já engoli e tô falando... Eu sinto o sabor do café continuando na boca. Agora vamos nesse que ficou submerso no café. Ficou bem bonito esse, né? Vamos lá. Vamos lá. Que engraçado. Esse tem menos gosto de café do que esse aqui que ficou no pó. Eu tava esperando o contrário. Ele tem um sabor diferente. Ele não fica com o sabor tradicional do queijo meia cura. Você se percebe que tem alguma coisa. Mas eu acho que se eu soubesse que não foi feito no café, eu não saberia dizer o que é. Não é um sabor tão amargo quanto esse primeiro. Até porque não é um sabor de café. Mas é um sabor interessante, interessante. E a consistência, ele ficou um pouco mais úmido por dentro. Porque ele ficou quatro, três, quatro dias dentro do líquido, né? Dentro do café. Então, isso ajudou também a fazer uma massa mais mole e mais lisa. A outra, ele ficou um pouquinho mais seco. Ainda não ficou uma massa seca. Se eu deixasse maturando por mais quinze dias, que ainda é possível com essa receita, certamente ele ficaria mais seco. Mas tava curiosa. É Natal hoje. Eu quero servir pros meus amigos. Então, eu abri hoje com quinze dias mesmo. E também porque eu tava conversando com a Jaqueline nesses dias que eu tive essa ideia. Então, não daria tempo pra maturar por mais tempo. Mas, super recomendo. Foi uma experiência super legal. Aqui no canal, a gente já tem queijos mostrando... A gente já tem receitas mostrando queijo no vinho. Então, eu fiz uma... Tentei trazer pro café o que a gente fazia com o vinho. E deu super certo. Então, tá aí um sinal de que a gente pode sempre testar receitas novas, com ideias novas. Com algum líquido aí que a gente gosta. Tem... Eu posso fazer um dia com cerveja. O que mais que eu posso fazer? Se alguém quiser encomendar aqui, como a Jaqueline deu a ideia. Se alguém quiser encomendar com mais algum outro tipo de líquido. Ou pó, né? Porque esse aqui ficou no pó do café. Pode sugerir aqui que eu vou tentar umas coisas novas aqui. Que esse aqui ficou bem interessante, bem surpreendente. E eu gostei bastante da experiência. Então, muito obrigada, Jaqueline. Agradeçam a Jaqueline aqui embaixo pela inspiração. Não se esqueçam de dar o joinha nesse vídeo se vocês gostarem. Seguirem o canal se vocês ainda não são inscritos. Conheçam a gente nas redes sociais. Se considerem se tornar um membro do canal. Eu sei que essa parte é super chata, a galera pula. Mas é importante pedir esse tipo de coisa. E eu deixo pra pedir só no fim. Porque eu sei que é muito chato quem pede no começo. Mas é importante sim. E não deixem de seguir a gente dando ideias de receitas novas pro canal. Um beijo e um queijo.